Bom, tô vendo a minha fruta? Isso aqui, velho, é mais duro que uma casca de abacaxi. Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Eu queria falar pra vocês que nós conseguimos! Nós passamos pra segunda fase dos meus prêmios Nick. Isso já é uma conquista muito grande, mas agora é que vem a parte mais difícil. Todos os participantes que passaram estão fazendo vários mutirões e estão votando muito mais e muito mesmo. Então eu queria muito contar com a ajuda de vocês pra vocês não esquecerem de votar. Pra vocês votarem e vindo nos meus prêmios Nick, existem duas formas. A primeira é pelo site, que inclusive tá aqui na descrição. É só ir na minha categoria canal de YouTube do ano e votar quantas vezes quiser. A segunda forma é no Twitter. Basta você twittar qualquer coisa no Twitter usando as hashtags Enaldinho e MPN. Então, mano, se acordou, vai escrever um bom dia, coloca bom dia, hashtag Enaldinho, hashtag MPN, que já vai estar contando um voto. E eu, galera, decidi fazer uma coisinha mais legal. Eu vou estar seguindo todo mundo que estiver votando muito em mim. Isso mesmo. Vamos votar muito, muito mesmo, que eu tô seguindo geral que tá votando em mim. Agora, gente, fica com o vídeo que tá muito top. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu tô trazendo pra vocês mais um desafio de coisa, coisinha ou coisota. Porém, no vídeo de hoje não vai ter uma comida tema em específico. Hoje a gente vai experimentar uma variedade de comidas muito legal. Pra ser mais específico, meus amigos, hoje nós vamos gravar o desafio da fruta, frutinha ou frutão. Como vai funcionar esse desafio, galera? Basicamente, a cada rodada, a produção vai trazer pra gente três tipos de fruta. Uma fruta pequena, uma fruta média e uma fruta grande. Nós, basicamente, vamos sortear pra ver quem vai comer cada uma das frutas. Pode ser que a fruta pequenininha seja uma fruta muito suculenta e a pessoa que sortear a frutinha se dê bem. Ou pode ser que a fruta pequena seja uma fruta ruim. E aí, o mesmo sorteio de fruta pequena pode ser ruim. Ou seja, é um desafio de sorte. Eu acho que todo mundo que tá nesse vídeo já viu algum vídeo aqui no canal desse tema. É um desafio de sorte. Eu acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo já viu algum vídeo aqui no canal desse tema. Então, eu acho que todo mundo já tá cansado de saber como funcionar as regras. Eu convidei pra participar desse vídeo o meu querido amigo Hugo Barcelão. E aí, galera? Eu convidei também uma pessoa que, inclusive, está sendo responsável por, provavelmente, editar esse vídeo que vocês estão vendo. Ele! Marcelão! Ai, se me der comida ruim, eu não vou editar esse vídeo, não. Vamos, então, dar só comida boa pro Marcelão, senão o vídeo não vai sair, gente. É isso aí. Enfim, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar muito like nesse vídeo. Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes, galera. 100 mil joias, essa é a meta. E se a gente conseguir bater 100 mil likes, eu continuo com essa série de coisa, coisinha ou coisona pra vocês. Se não bater a meta de like, eu vou entender que vocês não estão curtindo muito as ideias. E aí, eu vou parar de gravar esse tipo de vídeo. Então, deixa o like se você quer que esse tipo de série continue. Não esqueça também de se inscrever no canal, se você não for inscrito, pra você não perder nem um vídeo que eu posto aqui no YouTube. Eu posto vídeos aqui no YouTube pra vocês todo dia, meio-dia e às 19 horas em ponto. Então, a sua inscrição, ela é muito importante pra você receber a notificação desses vídeos. E, mano, dá muito trabalho gravar esse tanto de vídeo pra vocês. Então, sério, se inscreve pra você assistir todos. Se você já foi inscrito, me siga no meu Instagram e no meu TikTok também. Nas duas redes sociais, o meu nome é ArrobaRinaldinho. Eu posto conteúdo muito bacana pra você expor lá também. Então, é muito importante você me acompanhar em tudo além do YouTube. Muita gente é inscrito aqui no canal, mas não me segue nas outras redes sociais, mano. Então, velho, é sério, me segue em tudo. Bom, eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Agora, vamos parar de enrolação e vamos logo começar a nossa primeira rodada do desafio fruta, frutinha ou frutão. Seguinte, galera. Primeiro, a frutinha, temos aqui morango. Para a fruta, nós temos manga. E frutão, eu trouxe aqui um abacaxi. Ai, desculpa, Marcelão. Pronto. É, quem não tinha entendido a dinâmica do desafio, eu acho que agora vai passar a entender. É nítida a diferença de tamanho entre as frutas. Olha só, colocando uma do lado da outra não gera dúvidas pra gente que essa aqui é a frutinha, essa é a fruta média e essa é a frutona. Nessa rodada, pelo visto, eu gosto muito da frutinha, gosto muito da frutona, não gosto muito da fruta média. Então, assim, todas as rodadas vão ser assim. Eu posso dar sorte ou eu posso dar azar. Vamos, então, sortear esse negócio pra ver quem vai comer cada fruta. O Guê, pega média pra nós, pega que eu não gosto. Vamos lá, que qualquer uma que eu pegar aqui eu tô feliz. Qualquer uma. E eu peguei a frutinha. Ai, meu Deus, sobrou a fruta média e a fruta grande pra mim. E eu, nesse caso, vou comer a fruta. Que era a fruta que eu menos gosto da rodada, é a que eu tirei. Então, aqui só pra mim, só pode ser essa aqui, né? O frutão, o abacacia. Mas eu vou comer ele desse jeito que tá aqui, assim? Não, não. Que eu acho que eu não consigo, não. Não, eu vou trazer... Calma, Marcelo, eu vou trazer uma ferramenta pra você. Ah, tá. Tá bom, então. Então, vocês vão me dar licença aqui, porque se tem uma coisa que eu gosto, é um moranguinho. Nossa, mas olha que morango bonito. Eu amo morango. Isso aqui é o quê? Uma manga? Não. Não, né? Um Jack's Key. Desculpa, eu odeio manga, não sei nem como é que ela é. Pitaia, pitaia isso. Bom, o lance é que eu não gosto. É, a casa come? Não, mas você consegue tirar ela com a boca. Assim? Isso. Assim, ele? Isso aí, ó. Aí, tá descascando com o dente. Ih, menino bom. Ah. Ó, então, o Breno já trouxe pra minha ferramenta que ele prometeu. Agora eu vou cortar. Vai levar um tempo, porque como vocês podem ver, o abacaxi tem tipo armadura, né? Então, vou descascar aqui e já volto com ele, prontinho, do jeito pra eu digerir. Não, não gosto. É tão gostoso. Tá gostoso, Renato? Não. Sabe o que que você tá parecendo? O cão chupando manga. Ai, vamos lá que ainda falta muito. Não, mano, você não precisa comer tudo não, né, mano? É só pra você comer a comida que você saiu. Mas você não precisa acabar com ela, senão você nem aguenta comer o resto. Mas comida, 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 a gente come tudo. Não, mas é porque vai vir coisa muito grande. Então é melhor a gente já deixar isso bem pré-definido. E por ser fruta, é muito mais por comer a fruta da rodada do que necessariamente comer ela inteira. Mas pelo gosto. Isso aqui tá horrível. Ainda bem. Bom, gente, eu gosto muito de abacaxi, pra falar a verdade. Que bom que o Brenner disse que não precisa comer tudo, né? Porque olha o tamanho disso aqui. Eu não aguentaria até o final, provavelmente. Então. Hum, velho. Abacaxi é muito sensacional. Faz um pouco de bagunça? Faz, mas isso tudo é irrelevante perante ao sabor dessa fruta maravilhosa. Hum, me chamem pra gravar mais vídeos assim. Ó, pra comida pequena temos aqui uva. Pra comida média temos aqui abacate. E pra comida grande, temos aqui o mamão. É, como a gente pode ver, a frutinha é realmente bem pequena, enquanto a frutona é bem big. Bem big mesmo. Hum, é, pra falar a verdade, mais uma vez, eu não gosto dessa fruta aqui. Não quero sair com a fruta média de jeito nenhum. Vamos sortear esse negócio e que Deus me proteja. Marcelão? Ai, vamos lá então, né? Vamos ver o que que essa rodada nos reserva. Bom, eu tirei o quê? Frutão, né? Tinha que ser. Bom, gente. Eu não quero sair com a fruta média de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Frutinha. Eu amo uva. E bom, gente. Vamos ver qual que vai sair pra mim, né, galera? Vamos ver então. Opa, saiu a fruta normal. Bom, eu não vou nem perder tempo, eu já vou pegar a minha ovinha. Maravilhosa. Eu já vou pegar o meu abacate. E eu vou ligar com o guindaste, né? Porque não tem como eu puxar esse mamão sozinho. Apenas com a forma do meu porto-braço, não. Ó, consegui. Poderia ser um cacho de uvas, né? Mas como é só o movinha, eu não vou reclamar, não. Hum. Ah. Hum, amo uva. Bom, galera. Aqui na minha mão, eu tenho um abacate. Gente, abacate é uma fonte de vitaminas muito grande. Pra quem gosta de abacate, eu vou mostrar pra vocês. Dentro dele, olha só, tem essa bolinha. Essa bolinha, pra quem não sabe, ela serve pra diversas coisas. Eu não sei explicar ainda o quê. Mas pra alguma coisa ela serve. Me presta uma colher, por favor, hein, produção? Obrigado. Vocês devem estar se perguntando que eu não usei uma faca, né? É. Não sei também. Mas vamos lá, então. Vou comer meu abacate aqui, nutritivo. Hum. Meu Deus, abacate é uma delícia. Quando eu como abacate, eu lembro da casa da minha avó. Eu ficava debaixo do pé de abacate comendo abacate. E eu fazia vitamina de abacate com leite. Abacate é bom. Se você ama abacate, comente morango no vídeo. Bom, já parti a minha fruta ao meio aqui. Porque a única forma de ingeri-la seria dessa forma. E eu gosto muito de mamão. Ajuda muito na circulação intestinal. Até onde eu sei. Se eu tiver falado errado também, eu não sou médico, né? Então, aqui vai, ó. Hum. Mamãozinho, gente. Virene, você quer o mamão? Quero. Olha aqui, ó. Ó, olha a consistência. Olha o sabor. Sinta o aroma. Hum. Top. Beleza, galera. Nessa primeira rodada, como frutinha, eu trouxe aqui pra vocês um tamarindo, entendeu? Que é uma frutinha bem consumida aí. Se eu não me engano, acho que começou a ser consumida pelos povos hindus. Eu acho que é alguma coisa assim. É bem legal. Como fruta média, eu trouxe uma maçã verde. E como frutão, me ajuda aqui, Marcelão. Ui, isso é um coco. Bom, é legal. Nunca comi essa fruta aqui. E maçã, pelo que eu saiba, é vermelha. Eu não sei nem onde você tá enxergando o verde aqui. Essa maçã aqui é vermelha. No caso, não é maçã vermelha, né? É maçã verde. Não, é vermelha. Que isso, mano? Eu tô vendo vermelha. Tá vendo vermelha? Tô. Então tudo bem. Então tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Sortear, né? Vamos sortear. Bom, e eu vou ficar. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Frutão. Eu, nesse caso, ficarei com a fruta. Frutinha, né? A mais exótica. A mais diferente. A que eu nunca comi. É a que eu vou ter que comer agora. Frutinha. Bom, eu vou pegar a minha fruta. Vou pegar a minha fruta. Isso aqui é uma fruta, será? Qual é fruta? É legume, né? É legume? Vegetal. Bom, primeiro que eu tô cheirando essa frutinha aqui. Tá vindo um cheiro de floresta amazônica. Mas, relevando isso. Como que eu abro isso aqui, Brenner? É... Não sei. Eu acho que é assim. Aqui, ó. Nossa, essa fruta é o... Isso aqui que tá aqui dentro? Isso aí é um tamarindo. Ai, meu Deus. Tá, então vamos ver, né? Se é bom. Bom, vamos comer. Três, dois, um, aí. Essa risadinha é porque é bom? É. É? Pode ir por outra pessoa. Não tem nada aqui, não. Nossa, é muita azeda. Olha, tem mais um pedaço que eu parti no meio, ela se dividiu em dois, né? É gostosinha, é diferente, é um pouco azeda. É um sabor exótico. Então, aqui, ó. O restante... É, gostei da experiência. Uma novidade pra minha vida. Bom, o meu não tem segredo. Maçã. É. E essa aqui, ó, tá suculenta. Fala, galera, que maçã tem pros dentes, entendeu? Limpa o dente. Amei. Bom, pessoal, agora é a minha vez de abrir este pequeno coco. Três, dois, um... Não, eu não vou bater ele na minha cabeça. É, é, melhor não. Deixa eu dar um soco nele assim, ó. Não tá bem, não vou conseguir abrir isso. Só amassei ele aqui de leve. Então, vamos ver aqui, ó. Pronto. Ó. Só acabar de torcer. Essa aqui é uma alça que você segura o coco aqui, ó. Toma ele aqui, ó. Nota boa. E coco, gente, pra quem não sabe, faz bem pra pele. Bom, gente, depois dessas dicas de beleza... Minha pele tá até mais... Vamos pra próxima rodada, né? Todo mundo desfrutou da sua respectiva fruta. Então, beleza. Pra frutinha, eu trouxe um mini limão. Pra fruta normal, eu trouxe uma goiaba. E o frutão que eu trouxe é simplesmente cupuaçu, que ele é da Amazônia e é parente do cacau. Chocolate? Não. Ah, bem que eu vi os dois juntos um dia. Bom, gente, dessa vez eu vou sortear e tomara que eu tire o frutão. Esse trem parece ser bom. No meu caso... Uuuuh! Acho que eu vou degustar algo que é primo do cacau. Não quer dizer que porque é parente do cacau que vai ter gosto de chocolate, não. Eu acho que o Renal tá pensando, é isso. Bom, eu tirei o mini limão. Vai ser muito bom pra minha digestão. E como se era de imaginar, eu saí com la goiabita. Bom, eu sou um grande fã de chocolate. E já que isso aqui é primo dele, eu vou comer esse trem. Você pode me entregar o meu limão? Ah, tá bom. Obrigado. Bom, tô vendo a minha fruta? Isso aqui, velho, é mais duro que uma casca de abacaxi. Bom, eu vou ter que tentar abrir isso aqui de outra forma. Isso aqui não parece muito com cacau, não. Aí, como é que come, Brenner? Mano, eu não faço ideia. Sinceramente. Pega uma colher, toma. Toma. Colher o quê? Eu vou com ela, mano. Oxi. Caraca, que estranho. É bom? Azedo, mas bom. Oxi. Bom, vou na minha goiabinha aqui, ó. Gente, goiaba é bom demais. Principalmente aquela que tem um bichinho dentro, sabe? Nossa, proteína pura. Tá dura essa goiaba, um pouquinho verde só. Mas eu amo goiaba. O que foi? Perdeu, hein? Foi mal. Quer goiaba? Não, valeu. Tá bom. Eu tenho duas. O desafio de hoje, galera. Eu vou ter que experimentar um limão sem fazer careta. Vamos ver. 3, 2, 1. Perdeu. Então eu consegui. Mas continue por aí. Esse vídeo ainda não acabou. Mano. Bom, gente. Curti muito essa rodada, não. Não gostei da minha fruta, não. Enfim. Vamos pra próxima rodada. Tá, galera. É o seguinte. Essa vai ser a última rodada. Por quê? Porque as frutas estão acabando. Vamos lá. De frutinha, eu trouxe uma mexerica. De fruta, normal, eu trouxe um maracujá. E de frutão, eu trouxe essa aqui. Espera. Cuidado, Brilho. Melancia. Nossa, eu acho que essa é a maior de todas as frutas, né? É. Às vezes pode confundir ela com frutinha também, mas é só gravar. Entendi. É frutão, viu, gente? Não é frutinha, não. Tá, não. Tá, beleza. Eu vou sortear. Bom, gente. Nessa rodada, eu acho que eu gosto das três frutas. No Brasil, elas têm só tamanhos diferentes, mas o sabor eu curto os três. Vamos sortear, então. Vai lá, hougueira. Então, vamos lá, então. Vamos ver aqui. Vamos ver o que sobrou. Opa, fruta. Então, pelo visto, eu vou ficar com esse delicioso maracujá. Eu, nesta rodada, fiquei com a frutinha. Bom, eu amo mexerica, então eu acho que eu me dei bem. Tô dando uma olhada aqui e o meu futuro me diz que eu tirei a melancia, porque eu saí com frutão. Bom, gente, vamos então degustar as nossas frutas. Eu, galera, pra falar a verdade, tô acostumada a comer mexerica, mas essa é uma mini. Eu nunca tinha comido a mexeriquinha tão pequenininha desse jeito. É uma mexerica pequena. Eu amo. Essa é uma das rodadas que eu mais amei com frutinha. Bom, eu dei sorte. Eu gosto muito de melancia. Eu só tenho que tomar cuidado pra não quebrar a colher, né, mano? Porque aqui eu fiz um negócio um tanto quanto artesanal. Bom, vamos pegar aqui um pedaço. Não estou vendo semente aqui. Me dei bem. Hum, essa melancia tá doce, tá gostosa, suculenta, sensacional, não tem par de ninguém. Eu me dei muito bem. Bom, agora eu vou me saborear com o meu delicioso maracujá. Galera, olha isso aqui. Vocês já comeram maracujá assim, gente? É muito bom. Então, vocês me dão licença aqui. Olha. Hum, maracujá é bom demais. Delícia. Bom, o Brennan já tinha avisado pra gente previamente que essa seria a última rodada. Então, já comi, já bebi. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Essa melancia é toda minha. Antes de sair, dá um pedacinho. Como é que é? Um pedacinho dela. Você quer o quê? Um pouco da melancia. Ué, que nome da melancia? Você tirou fruta média. Frutão foi você que tirou. Enfim, como o Brennan mesmo já tinha avisado, essa foi a última rodada do desafio fruta, frutinha e frutão. Foi um desafio legal que a gente experimentou sabores de frutas diferentes. Eu, particularmente, conheci várias frutas que eu não conhecia nesse vídeo. E espero que vocês também tenham curtido. Se vocês gostaram do vídeo, mano, vocês já sabem, né? Mas eu tô cansado de ouvir. Mano, clica no botãozinho de gostei, que é muito importante. E se inscreva no canal se você não for inscrito. É sério. Se inscreve. E siga também todas as setas sociais que estão aparecendo aqui na tela. Tem Instagram, tem TikTok, Twitter, Twitch TV. E não esqueça também de conferir o canal dos meus amigos, que também estão aqui embaixo na descrição, pra vocês assistirem. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E... PÁ! PÁ!